Oi meus amores, tudo bem? Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Porque se você não deixa o like O Youtube automaticamente ele, tipo, entende que você não quer receber mais meus vídeos, sabe? Então se você não deixa o like, você não vai receber mais Boruto, Saruto Você não vai receber mais nada, galera E assim automaticamente as séries vão acabando, tá ligado? Então meu, deixa o seu like nos vídeos, sabe? Pra você receber todos os vídeos na sua box, beleza? Que é muito importante mesmo, galerinha Sério, vocês não fazem ideia o quanto é importante o like de vocês Não custa nada e me anima muito, sério Me dá muita motivação pra continuar o like de vocês, meu Então, velho, deixa o like, se inscreve no canal E manda esse like pra dois amigos seus Porque assim você vai estar me ajudando demais, 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 demais mesmo, beleza? Então quem fizer isso tem todo o meu amor do mundo, sério Quem fizer isso eu vou estar respondendo aqui nos comentários Pode ser, galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito épico, muito épico mesmo Amo vocês, é nóis Beijo, falou e deixa o like Halk, cadê meu pai? Hum, o seu pai, ele estava meio estranho Meio estranho? Como assim meio estranho? Ele saiu todo triste daqui do bar Faz muito tempo isso? Faz umas duas horas Ai meu Deus, será que ele tá bem? Será que tá tudo bem com meu pai? Eu não sei o que aconteceu com milhadas pra ele tá assim Ai meu Deus do céu, eu tô com medo Papai? Coincido O que é? Halk, você já viu ele assim? Não, nunca vi, fala lá com seu pai Ai tá, eu vou lá conversar com ele Papai! Papai O que foi? O que aconteceu com você tá assim? Eu tô... Eu tô triste Triste? Por que triste papai? É... A Elizabeth O que que tem a mamãe? Ela... Faz tempo que ela não tá Que ela não vem no bar, você fala? É... Mas... Mas ela não foi no reino falar com o pai dela? Tá tudo bem Mas mesmo assim, ela parece que tá com medo de mim Não gosta mais de mim Será que tem alguma coisa a ver com você se transformou? Eu acho que... Eu acho que tudo tem também a ver com... Com essa filha Ela pensa que eu vou fazer alguma coisa Ai meu Deus do céu Será que pode ter a ver alguma coisa que os 10 mandamentos falaram pra ela? O que? Ah! Você tem razão, é isso mesmo Eu tô pensando que ela tem medo de mim por causa disso também Ai... Você quer que eu converse com ela? Não sei se ela vai me levar muito a sério Por eu ser criança, sabe? Mas se você quiser Eu posso conversar com ela Eu acho que eu prefiro eu ir mesmo lá no reino, tá? Você vai lá no reino agora? Eu vou E o bar? Vai ficar com quem? Você e o Hulk mesmo Eu sei que vocês... Eu confio Você tem certeza que você vai deixar eu e o Hulk sozinho aqui? Eu acho que sim Tá... Tudo bem Se você diz, né? Eu acho que eu consegui cuidar desse bar Tchau Papai, tenta melhorar um pouco Tenta ficar um pouco mais animado Desculpa, filho, mas... É que... Tchau, filho Tchau Meliodas Tchau, Hulk Hulk Eu nunca vi ele assim Eu acho que o Meliodas tá muito triste Ai, meu Deus do céu Mas será que tudo envolve o caso da minha mãe? Não é só sua mãe É o que, então? Ele tá preocupado com você Com as coisas que estão acontecendo Comigo? Por que ele tá preocupado comigo? Não, ele... Querendo ou não Você é o filho dele, não é? É, mas eu tô bem Tá tudo certo comigo É, mas pode acontecer várias coisas Ai, meu Deus do céu Tá acontecendo tanta coisa, Hulk Tá, mas agora a gente tem que se preparar e proteger o bar, tá? A gente tem que cuidar do bar certinho pro meu pai Eu até pegaria a minha armadura do limpador, mas não tá aqui Aonde tá? Não sei Ai, meu Deus do céu Viu, Hulk? Ai, eu vou começar a cuidar do bar, então O que eu posso fazer aqui? Sei lá Ah, eu nunca cuidei do bar, Hulk O que eu faço primeiro? Você pode limpar as mesas Mas isso não é o seu trabalho? Ah, mas você pode limpar com um pano Você limpa com o quê? Com a língua Ai, Hulk Que nojo O que foi? Ai, isso é muito nojento Tá, onde tem um pano aqui? Melhor, deixa eu olhar atrás Aqui atrás? Aonde? Hum, deixa eu ver Não tem nada Onde tem um pano aqui nesse bar? Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Tá, não achei o pano, Hulk Ai, meu Deus do céu Você não sabe procurar direito? O que é que eu vou aí buscar? Ai, só me fala onde tá Ai, eu juro que tá ali Tem alguém batendo na porta, Hulk? Ai, eu ia ver Eu tô ocupado Ocupado fazendo o quê? Comendo o resto aqui Ah, ah, ah Hulk Hulk Ah, não É o Zeldres Ah, o que você quer aqui? Você Parabéns Meus parabéns Vocês, né? O que que você quer aqui? O que que eu quero aqui? Sai daqui Eu vou gritar pro Meliodas Eu vi ele saindo Agora mesmo Eu tava espreitando por aí Não E o que que você quer aqui, Zeldres? Você sabe que você não é bem-vindo aqui Sabe por que que eu tô aqui? Bom, eu não estaria aqui, sabe? Tem um motivo muito especial de eu estar aqui E qual é esse motivo? Qual é esse motivo, Zeldres? Seu filho está aqui O seu filho? Claro que não Ele não tá aqui Não, ele não tá aqui não Não, não tá aqui não Vocês acham que mesmo que... Eu sou burro Ai, ele não tá aqui, Zeldres Fora no sério Primeiro Eu vejo a Elisabeth sumindo lá do meu reino Eita Mas ele não tá aqui Mas ele esteve aqui Não Claro que ele não esteve Sua cara Eu conheço bem essa sua cara, hein? Você nem me conhece Para Ah Mas eu conheço de outros rostinhos Essa sua cara de nervoso Para com isso Sai daqui Filho do Meliodas Foge Eu vou proteger você Eu não posso fugir Eu não posso deixar o bairro Eu prometi pro meu pai Calma, relaxa Vamos fazer o seguinte Ó, porquinho Você fica aí Você fica aí bem calminho Entendeu? Ah Eu não vou deixar você pegar Ah, para Não, Hulk Hulk Cuidado Não faz nada, Hulk Ele é muito forte Cuidado Eu não consigo me mexer Por quê? É a força dele Hulk Cuidado, cuidado Sai de cima do Hulk Não adianta você tentar me atacar Não adianta Tá Me diz logo o que você quer E sai daqui logo Eu tô furioso Entendeu? Ai, a marca, Hulk A marca Ah, eu não consigo me mexer Eu também tenho essa marca Ah, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou dar um presentinho pro Meliodas também Se ele quer de volta ao filho dele Ele vai ter que trazer o meu de volta também Não, não Não, não, não Hulk Hulk Não, filho do Meliodas Hulk Hulk Hulk, me ajuda Me ajuda Vai comigo Não, não Você vai comigo agora Não, não, não Não faça isso Não faça isso Não faça isso Eu não consigo me mexer Que droga Meliodas Filho do Meliodas Eu vou desmanhar Eu não consigo me mexer Faz horas Deixa eu voltar aqui Cadê a Elisabeth? Eu não achei Ok Hulk Cadê Cadê o meu filho? Meliodas Me tira disso aqui O que? Tem uma energia forte envolvendo você? Sim Foi o Zeldris Ai, vem cá Vem cá Pronto Você já pode se mover Ai, que bom, Meliodas Eu tava Tava todo Não conseguia me mover direito Ah Isso é coisa do Zeldris Eu tenho certeza Ele sabe bastante coisa Tá, Meliodas Não temos tempo Sou seu filho O que que tem o meu filho? Ele foi levado pelo Zeldris Ele descobriu que o filho dele tava aqui Tá falando do Trevinho? Sim E agora ele quer vingança com você, Meliodas Ah Droga Tá Mas é o seguinte Você se prepara A gente vai fechar o bar agora, entendeu? Vai tá literalmente fechado A gente vai atrás dele E agora é a extrema urgência Ai, eu não sei se eu devo fazer alguma coisa com o Gol Eu acho que não Vou deixar ele ali por enquanto Tá Vamos lá então, Hulk Vamos sim, Meliodas A gente vai conseguir Tá bom Eu confio em mim Eu confio em você E a gente vai conseguir vencer essa batalha Vamos lá, Meliodas Vamos Vamos lá, Meliodas 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 Legenda Adriana Zanotto